Quando criança indefesa eu nasci Ou tu estavas ali Mal sabia eu cantar Ou tu estavas ali Quando o jovem um leão veio me atacar Tua força me fez o derrotar Quando Golias veio nos desafiar Tua força me fez o derrubar Toquei arpas e mil canções cantem E demônios sairão do teu rei Toquei arpas e mil canções cantem Mesmo depois que o teu rei Eu me tornei Em teu nome vem se batalhar O teu nome é minha bandeira Mas quando o Zau enlouqueceu Por amor de ti Eu fugi Como louco Corri por anos me escondi Me resguardei Pra não pecar contra ti Então com o rei ressurgir Mas o pecado estava ali Era interno Mas quando externalizei O que só tu vias Agora o mundo vê Quando o Senhor veio pedir Quando o Senhor veio pedir as contas Que o pobre e miserável Pobre e miserável Homem que sou Por esse calor da minha impureza Criou em mim o coração pulou Mas quando eu não conheço O que mais tahu Do方 aí Do方 aí O que mais내 Mas voce Dizendo E do方 Que me Ou Tu Min� Ele O que mais Isso Obrigado An Melhor é obedecer que mil sacrifícios Que a minha vida seja uma feta agradável a ti